Se o clima ficar quente, vou ter que ter sangue frio Como dizia meu pai, a vida é um desafio Já vi vários ronca-brabo abandonar o navio Na hora da tempestade, tu vê o montão pular Respeitar quem chegou, a altura que nós tá Cada degrau uma luta, cada luta uma ferida Mas mantive minha conduta, na estrada da vida Permaneço na fé, cadona estou bem E a moral tá em dia, sem dever nada a ninguém Quem me deseja o mal, te desejo o bem Mas lembra que tu é o trilho, e eu sempre fui o trem É maré baixa que vai, maré alta que vem Mas lembra que tu é o trilho, e eu sempre fui o trem Quem me deseja o mal, te desejo o bem Mas lembra que tu é o trilho, e eu sempre fui o trem É maré baixa que vai, maré alta que vem Mas lembra que tu é o trilho, e eu sempre fui o trem Se o clima fica tenso, vou ter que ter sangue frio Como dizia meu pai, a vida é um desafio Já vi vários junto a bravo, e abandonar o navio Na hora da tempestade, tu vê o montão pular Espeita quem chegou, na altura de nós tá Cada degrau uma luta, cada luta uma ferida Mas mantem minha conduta, na estrada da vida Permaneço na fé, cadona estou bem E a moral tá em dia, sem dever nada a ninguém Quem me deseja o mal, te desejo o bem Mas lembra que tu é o trilho, e eu sempre fui o trem É maré baixa que vai, maré alta que vem Mas lembra que tu é o trilho, e eu sempre fui o trem Quem me deseja o mal, te desejo o bem Mas lembra que tu é o trilho, e eu sempre fui o trem É maré baixa que vai, maré alta que vem Mas lembra que tá o trilho e eu sempre fui o trem